Salve rapaziada, beleza? Feijo aqui na área, espero que vocês estejam bem, voltando com tudo aqui pro futebol virtual. Cara, eu vou trazer uma estratégia hoje bem bacana, uma estratégia que tem que dar um resultado bem legal, só que dessa vez essa estratégia ela é paga, tá? Eu vou cobrar apenas 20 reais por ela, que você vai pagar uma vez na vida e eu vou mandar um vídeo pra você ensinando todo o passo a passo, gravando a tela que nem eu faço aqui, tá? Ponto importante, não existe estratégia prova de red, tá? Quem dera eu fosse a prova de red, não existe estratégia prova de red, então tem a gestão. A odd mínima dessa estratégia é 5 e a máxima é 10, então ela é bem tranquila de operar, porque ela é um odd de alta e bate bastante, beleza? A estratégia consiste basicamente no... a gente ir fazendo aqui em todas essas ligas, Copa, Euro, Superliga e Premiere, tá bom? Mas aí eu vou passar mais detalhes direitinho pra quem realmente tiver interesse. Meu WhatsApp vai aparecer ou na descrição aqui do vídeo ou na tela, então me chama no WhatsApp e faz um pix que eu vou te mandar um vídeo mostrando toda a estratégia pra mostrar pra vocês como que eu consegui fazer 66 reais até agora, beleza? Valeu!